Chegamos, querido, na última parte da lição deste trimestre. O título é interessante, todo o restante é comentário. O que o autor quer dizer é que na vida cristã existem pontos vitais de fé e também existem detalhes que, apesar de serem importantes, não são a base da tua fé em Cristo. Agora, isto não significa que estes assuntos não sejam importantes, significa que não são os pilares da salvação, não são a base, não são a essência. Comecemos estudando Romanos 14, 1. Diz assim, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeio, não encontendas sobre dúvidas. Quem é a pessoa enferma descrita neste verso? É um crente, porque está enfermo na fé, mas é débil, é débil, enferma no conhecimento da doutrina. Talvez esta pessoa fosse um novo crente, ou um crente que não tivesse se desenvolvido num conhecimento profundo das coisas de Deus. Talvez esta pessoa não tenha recebido um ensinamento correto. Este crente fraco, débil na fé, enfermo, não vive em pecado. Pelo contexto, não há indicação de que exista um problema moral na vida desta pessoa. O problema desta pessoa é que ela não entende em que consiste a vida cristã. Ao longo da história, inclusive em nossos dias, sempre existiu gente assim. E qual é a nossa responsabilidade para com esse irmão débil, com esse irmão fraco, enfermo? Recebê-lo. Paulo disse, não o rejeite, receba-o. Aceite-o. Reconheça-o como parte do grupo, considere-o como um irmão amado em Cristo. Os crentes não são fracos porque querem, às vezes, estão crescendo na fé, estão se desenvolvendo, e eles devem ser tratados com muito carinho e muito amor. Agora, por que devemos receber aos crentes enfermos, aos fracos na fé? A razão é simples, está no final do verso 3. Diz-se porque Deus os recebeu para si. Ora, se Cristo os recebeu, como é que nós podemos afastá-lo? Quão agradecidos devemos estar nós, sabendo que o Senhor nos receberá sempre? Em João, capítulo 6, versículo 37, Jesus disse, Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quer dizer, Deus nos tem recebido e nunca nos rejeitará, nunca nos deixará de lado. Mas Paulo diz, não recebas a este irmão crente, fraco, enfermo, com o objetivo de discutir com ele, com o objetivo de disputar com ele. Não aceites a esse irmão para criticar seus escrúpulos, nem para julgar suas opiniões. Agora, quais eram os escrúpulos desses cristãos enfermos na fé, fracos na fé? Nos tempos de Paulo, qual era o problema dessas pessoas? Se você lê, vai perceber, o problema era a comida. Essas pessoas, lindas, estavam preocupadas com algo que era importante, que é a alimentação. Mas tinham perdido de vista a essência da fé, que era Cristo. Então, o conselho de Paulo, nos versos 2 a 4e, vou ler. Diz assim, Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, Porque poderoso é Deus para o afirmar. Que interessante. Neste contexto, o fraco na fé é aquele que come legumes. Por quê? Você entende? Por quê? Porque cuida a sua saúde com um regime alimentar correto? Não, querido, isso não está errado. Então, por que ele é fraco na fé? Porque deposita a sua confiança de salvação na sua alimentação. Quer dizer, ele não entendeu a essência da sua fé. E, embora faz algo correto, é considerado fraco na fé. Estes versos são claros. Eu acho que não precisam de comentário. Deus não está dizendo aqui que você pode comer de tudo, sem se importar com a sua saúde. O que Deus afirma é que você não deve julgar o seu irmão. Então, quem é mais fraco? Aquele que come ou aquele que julga? Ou, talvez, a melhor pergunta seria, a comida é a essência da vida cristã? Ou, de outra maneira, e já que a comida não é a essência da vida cristã, você deve comer qualquer coisa? Você vê como precisa do equilíbrio que Cristo dá. Vamos agora aos versos seguintes. O princípio destes versos, onde se menciona guardar dias, é o mesmo princípio da comida. Claro, que aqui, quando se fala de guardar dias, não se menciona o sábado. Quer dizer, o sábado da santa lei de Deus, que, como já vimos nos estudos passados, é eterno. O próprio Paulo não poderia estar se contradicendo. Aqui, quando se fala de dias, está se falando dos dias cerimoniais do povo de Israel, que tinha chegado ao fim com a morte de Jesus. Mas, infelizmente, os judeus, que tinham se convertido ao cristianismo em Roma, não tinham entendido isso. E, então, eles queriam que os novos conversos continuassem com o cerimonial judaico e depositavam sua confiança e salvação nisso. Por isso, também eram fracos na fé. A segunda parte da lição enfatiza o perigo de julgar e por que devemos evitar fazê-lo. O verso 10 ensina o seguinte, veja. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos sabemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. A expressão todos é interessante, porque o verso 12 afirma, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Há duas expressões interessantes, todos e cada um. Ninguém irá escapar. Todos teremos que dar conta do que fizemos com o conhecimento que o Senhor nos deu. O que fizemos com o conhecimento de Deus? Aceitamos e isso nos ajudou a crescer ou rejeitamos? Inventamos desculpas para não obedecer ou nos inclinamos obedientemente aos ensinamentos divinos? Só que a resposta é individual, não é coletiva. Cada um dará. Todos, no sentido de que ninguém ficará fora disto. Todos terão que dar satisfação a Deus um dia. Mas cada um, no sentido de que o outro não tem que se meter na vida do outro. Portanto, querido, ao invés de se preocupar com o que teu irmão está fazendo, preocupe-se em se preparar para o dia do tribunal divino. E o que estou fazendo eu com a verdade que conheço? Está sendo minha vida uma fonte de inspiração para outras pessoas? É isso o que deve preocupar? Obrigado. 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 Obrigado.